Quarta questão. Toyotismo ou acumulação flexível é um modo de produção que sucedeu o Fordismo a partir da década de 1970. Esse modelo industrial foi aplicado inicialmente no Japão em virtude das limitações territoriais existentes nesse país, que é extremamente dependente da importação de matérias-primas e dispõe de pouco espaço para armazenar os seus produtos. Ricardo Antunes, ao comentar sobre as mudanças decorrentes da modernização da maquinaria, destaca que A opção A. Houve um aumento do chamado trabalho vivo e redução do trabalho morto. Está falso, né pessoal? Acabei de falar que houve um aumento do trabalho morto, ou seja, um aumento da maquinaria. A gente vai ter mais máquinas e uma característica muito visível do Toyotismo é justamente esse avanço da maquinaria. A gente vai ter um desenvolvimento tecnológico muito grande, né? Então, aumento do trabalho morto, diminuição do trabalho vivo. Portanto, essa opção A está falsa. A opção B. Diminuir o fenômeno do estranhamento do trabalhador frente aos reflexos do seu trabalho. Ao contrário, aumentou o fenômeno do estranhamento. Então, o capitalismo, na verdade, ele não vem diminuindo o fenômeno do estranhamento, ele vai aumentando. E o Toyotismo é um bom exemplo disso. Acentuou esse fenômeno do estranhamento, ele está cada vez mais estranho, ele se sente estranho àquilo que ele produz, ao seu próprio trabalho, à sua própria subjetividade, enfim. Então, essa opção está falsa. Está correto, exatamente isso, né? A gente vai ter aqui, de fato, um aumento do trabalho morto, né? A diminuição do trabalho vivo, essa transferência do saber intelectual para as máquinas, né? Esse trabalho abstrato, né? Ele vai se acentuar, né? E o capital, ele vai assimilar o próprio trabalho intelectual, né? E daí que a gente vai ter também uma acentuação do próprio estranhamento, né? A própria subjetividade vai sendo assimilada pelo capital, né? Todo tipo de criatividade desse trabalhador também vai ser assimilada, vai ser comprada, vai ser alienada, né? Então, essa opção está verdadeira. A opção D, houve a eliminação do trabalho vivo, não sendo mais necessária o modelo capitalista. Está falsa, pessoal. A Ricardo Antunes faz questão de dizer. Apesar de haver um aumento do trabalho morto e diminuição do trabalho vivo, o trabalho vivo, ele não vai ser abolido. Por quê? Porque é o trabalho vivo que produz a mais-valia. Então, se não existir trabalho vivo, né? Não vai ser mais possível sustentar as bases do capitalismo. Então, por mais que a gente tenha diminuição do trabalho vivo, ele continua sendo necessário, né? Para a manutenção do capitalismo. O capitalismo, ele depende do trabalho vivo. Então, não vai haver essa possibilidade de extinção do trabalho vivo. Não vai ter apenas trabalho morto na maquinaria. Até porque, como já falei anteriormente, seria uma contradição que geraria até mesmo a supressão do próprio capitalismo. Se eu tenho apenas máquinas, máquinas não consomem, não são consumidoras, logo não vou ter quem compra esses produtos que são produzidos pelas máquinas. Então, é uma contradição óbvia aqui. Então, é uma contradição óbvia aqui.